Me troca se puder, fala que é o fim Teu único defeito é ser louquinha por mim Estou indo te encontrar, me esperar um pouquinho Vou te buscar, vou de carrinho Vou te buscar Vou de carrinho Vou te buscar Vou de carrinho Vou de carrinho Vou de carrinho Isso aí é fofoca, não fazendo intriga Que me viro com outra, de rolê na avenida Em você dorma o valor, tu sabe que sou fiel Tua foto no porta-luva, teu nome no painel Mas é que quando bebo, realmente me esqueço Não sei a qual que pego, não sei a qual que beijo Mas tô chegando em casa, pra você todo inteiro Vou te buscar Vou de carrinho Vou te buscar Vou de carrinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri